Fala pessoal, tudo bem? Gente, o vídeo cover de hoje, cara, o que, claro, é da música Teu Santo Nome, da Gabriela Rocha e quem deixou essa sugestão no vídeo passado foi o Adrian Rian então um abraço muito especial para o Adrian Rian e vamos para o vídeo, eu espero que vocês gostem muito Todo ser que vive, louve o nome do Senhor Toda criatura se derrame aos seus pés Ao som de sua voz, o universo se desfaz Não há outro nome comparado ao grande eu sou E mesmo sendo pó com tudo que há em mim Confessarei que céus e terra passarão Mas o Teu nome é eterno Todo joelho dobrará ao ouvir Teu nome Teu Santo Nome Todo ser confessará Louvado seja Teu nome Teu Santo Nome E mesmo sendo pó com tudo que há em mim Confessarei que céus e terra passarão Mas o Teu nome é eterno Mas o Teu nome é eterno Todo joelho dobrará ao ouvir Teu nome Teu Santo Nome Teu Santo Nome Todo ser confessará Ao ouvir Teu Santo Nome Todo ser confessará Todo ser confessará Ao ouvir Teu Santo Nome Todo ser confessará Todo ser confessará Todo ser confessará Louvado seja Teu nome Teu Santo Nome Louvado seja Teu Santo Nome Louvado seja Teu nome Louvado seja Teu nome Teu Santo Nome